Música Resistência e conforto, esta é a prioridade da indústria de colchões. A unidade, de 15 mil metros quadrados, tem uma produção de 700 peças por dia e 15 mil peças por mês. A nossa unidade conta com 12 etapas, desde o início do processo de construção de um colchão até a expedição dele. Tudo se começa no setor de espumação, e a nossa unidade produz também a sua própria espuma. Depois vem para os processos de laminação de colchão, montagem, bordar, fazer uma tela-sela de revestimento lateral do colchão, em cima, o tampo. A área industrial de colchões foi construída há quatro anos, mas a empresa, que também trabalha com estofados, completou 30 anos na cidade. O gerente fala que o estofado é algo mais artesanal, diferente do colchão, que tem que seguir a padronização que é pedida. É o seguinte, hoje o mercado já tem algumas medidas pré-estabelecidas, os padrões dele. A nossa unidade hoje não produz fora do padrão, então isso facilita uma maior produção e um padrão na linha nossa. Diferentemente do sofá, que possui algumas linhas mais curvadas, enfim, o colchão hoje mantém um padrão melhor de produção. A molo, o tecido e o TNT são insumos que compõem a matéria-prima do colchão. E como cada peça tem a sua particularidade, as espumas também acompanham essa definição. A nossa unidade hoje, a área de colchão, ela conta muito com a ajuda de tecnologia, ou seja, ela não é tão manual os processos. Aqui dentro hoje a gente tem tecnologia alemã, tecnologia da China e italiana, né, que nos auxilia aí no processo de produção. O colchão hoje, ele é constituído por sua espuma, que é uma das matérias-primas que mais significam no preço do colchão, é constituído pelo seu molejo e revestimento, ou seja, é mola, camada de resistência, camada de conforto. E finalmente ele é montado, embalado e separado. Por dia, sai uma média de seis caminhões que levam a marca de Umarama para São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais. A empresa que tem a fiscalização do Inmetro passou na certificação de padrão em qualidade. A gente tem um colchão de molas ensacadas, que ele é composto também por espuma de viscoelástico, espuma de latex, porém, às vezes o consumidor não se adapta, ou se acha um pouco macio demais, ou um pouco, se compra um colchão puro de espuma, às vezes ele acha um pouco mais firme, ou seja, então hoje é particularidade de cada um. Realmente, quando for numa loja, deve-se experimentar aquilo que vai adquirir aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto